Então vamos começar a apresentação. Bom dia pessoal, estamos aqui gravando hoje dia 6 de março de 2018. Estamos numa gravação ao vivo aqui com o Bill e estamos mostrando aqui para vocês como vamos usar o PVSRA com MetaTrader 4. Meu nome é Robson Hayashida, opero no mercado de ações e forex há pouco mais de 18 anos. Então comecei em 2000, na verdade eu comecei em 96, que foi a primeira vez que eu comecei a investir. Só que no mercado de forex eu comecei 2 do ano 2000. Então 96 com bolsa, com ações e a partir do ano 2000 com forex. Então vamos lá. Primeira coisa que que a gente deve saber sobre PVSRA é o significado. Então o que que é PVSRA? É P de preço, né? Price, é preço em inglês, volume, suporte, resistência e o A de análise. Então uma análise de suporte, resistência, volume e preço. Tá? Então é isso aí. E outra coisa importante do PVSRA é que você vai aplicar todos os conhecimentos de Price Action, tá? Então tudo que você sabe sobre Price Action, Candlesticks, tá? Candles, as velas, né? Que dizem em português. Tudo que você sabe sobre as Candles e sobre Price Action, você vai aplicar em PVSRA. Então ele não é algo contra Price Action. É um negócio que usa Price Action, tanto a verdade que o P significa Price, né? Price Action. Então você vai usar Price Action e ao topo disso você vai usar volume, você vai usar suporte, resistência, tá? Então, uma coisa que eu queria falar pra vocês que é super importante. Todo mundo, inclusive eu, quando eu fiz, eu fiz vários cursos de Forex e pra falar a verdade, 90%, a maioria deles não serviu pra nada. Por quê? Porque muitos desses coaches de Forex, eles falam muito sobre preço, só que eles esquecem que tem uma coisa muito importante no gráfico, que o preço ele é o... ele seria a parte vertical, né? Do gráfico, só que a parte horizontal é o time, é o tempo. E uma coisa que você nunca deve esquecer é que você tem que estar certo sobre a variação de preço, você tem que estar certo se o preço vai pra cima ou o preço vai pra baixo, então você tem que saber isso. Só que você tem que saber isso no tempo certo. Você tem que saber quando é que isso vai acontecer, tá? E muita gente fala, ah, mas a gente não opera binário, porque opção binária você precisa saber do tempo, só que se não for, você não for, você não precisa, tal. Não é bem assim, porque mesmo se não for binário, tá? Mesmo que se for Forex normal, você também tem que ter uma noção de tempo. Não adianta você achar que daqui o preço vai aumentar, por exemplo, a gente tá aqui no euro dólar, tá? Então o preço vai aumentar, agora ele tá a 1.23. Você acha que vai aumentar até 1.5, mas você tem que saber quando isso vai aumentar, tá? Se aumenta daqui um ano, já não interessa pra você, tá? Muito tempo que tem que esperar pra pouco dinheiro, entendeu? Você sempre tem que estar ligado no tempo. O tempo é super importante em qualquer análise que você faça, mesmo porque ele é a linha vertical do seu gráfico, tá? Então, vamos lá. P, V, S, R, A. Primeira coisa, vamos identificar os elementos. Então, P, preço, tá? E isso você tem que identificar no gráfico. Se você consegue ver essa parte aqui do gráfico, vamos mudar pra M1. Se vocês não sabem, se vocês são novatos, M5 significa, M5 aqui significa a cada 5 minutos, tá? E M1 significa a cada minuto, tá? Então, agora a gente tá no M1, tá? E você vê o preço girando em torno de 1.23, 96, 97, por aí, tá? Então, esse é o preço. Agora, volume. Onde é que tá o volume? Se você olha aqui, tá? Então, você vê que o gráfico tem duas partes. Tem essa parte de cima e tem essa parte de baixo, tá? Então, essa parte de baixo aqui significa o volume, tá? Então, o P, V, S, R, A, é diferente de outros volumes. Por quê? Porque no P, V, S, R, A, ele também vai te mostrar o volume em cores. E essas cores são muito importantes, que eu vou explicar pra você por que elas são importantes, tá? Então, suporte e resistência. Aqui é muito importante que você tem aquele suporte e resistência. A maioria de vocês, eu creio que já fez alguma vez outro tipo de estratégia. Então, você tem aquela bagagem que você tem sobre suporte e resistência. Aquilo, não esquece, tá? Não esquece daquilo que você vai usar. Só que no P, V, S, R, A, você vai aprender quando que aquele suporte e resistência que você já aprendeu, quando é que isso é válido e quando não é válido. E é uma coisa super importante, na verdade, porque esse suporte e resistência é que a gente faz as decisões se a gente vai entrar ou sair do trade, né? Se a gente vai entrar ou no trade ou vai sair do trade, ou se a gente vai segurar, tá? Ou se você segura o trade. Então, é muito importante você ter uma noção de suporte e resistência. Eu vou falar isso várias e várias vezes. Então, tá aí. A gente já aprendeu o preço, a gente já sabe como ver volume. E o suporte e resistência a gente vai explicar. E o A, análise. Então, vamos analisar. Antes disso, tem outras coisas aqui no gráfico que a gente tem que se ligar. Então, por exemplo, olha só. Vou explicar para vocês. Vocês conseguem ver, tem essa linha verde, tá? Tem essa linha marronzinha aqui. E tem essa linha azul aqui. Vocês sabem o que é isso? Isso a gente chama de magical numbers, porque são números, tá? Magicais que as pessoas, traders, são números que os seres humanos, eles têm uma certa, como se diz, quando atinge esse número, o ser humano tem uma certa cautela ou fica mais vivo quando esse número é atingido. Por exemplo, essa linha verde, vocês sabem em que patamar que ela tá? Tá? Essa linha verde tá em 1.23500, tá? Então, o que acontece? Isso a gente chama, em inglês, a gente chama de half number, tá? Half number. Então, peraí, acho que... Não sei se aqui tem uma... Vamos ver se tem um notepad aqui. Tá? Eu quero escrever algo para vocês. Dá para abrir um notepad, alguma coisa? Nossa, apareceu um negócio em alemão. Nossa. Ah, tá, apareceu um negócio de caixa de texto, né? Tá, tá. Ó, então vamos aqui. Esse aqui a gente chama de half number, tá? Deixa eu mudar para branco. Então, aqui, vamos chamar isso de half number, tá? Então, half number seria algo como alguma coisa, tá? Nesse caso... Nesse caso... Alguma coisa. Nesse caso, como o preço está no 2.3, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que o preço está... Ah, tá. 1.24, tá? Então, nesse caso, nesse patamar, é 1.23, tá? E por que que é half number? Porque é 500, tá? Então, tudo que ele termina por 500, tá? Então, aqui, ó. Tudo que vai assim e ele termina por o finalzinho dele, tá? 500, tá? Isso a gente chama de... Nossa, está muito grande isso aqui. Isso a gente chama de half number, tá? Então, peraí, cadê o... Mas, enfim, tá? Acho que deu para vocês entenderem, tá? Half number. Então, esse é um número mágico. E qual o número que eu tenho aqui? Aqui eu tenho outro número mágico também, tá? Esse aqui seria o que a gente chama de three quarters, tá? Esse aqui a gente chama de três quartos, tá? Por quê? É tudo que termina, tá? Em... Peraí. Ponto, alguma coisa, 750, tá? E aqui... Vixe, peraí. Tá? E aqui, mais para cima... A gente tem 750, e aqui a gente tem o whole number, tá? Essa linha azul é o whole number, tá? Então, whole number... Tá? Whole number, tá? Então, whole number é tudo que vai terminar em 000, tá? Então, 000 seria o whole number, tá? Então, é assim. Esses... Por que que a gente... Por que que eu estou falando sobre essas linhas? É porque você tem que tomar muito cuidado e cautela, E também vai ser uma oportunidade para você. Porque uma vez que ele passa essas linhas, O preço passa essas linhas, Ou vai abaixo, tá? Dessas linhas, vai significar uma coisa. Então, essas linhas especiais, Esses magical numbers, tá? Esses números mágicos, Também servem como suporte e resistência. E isso você tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, o que que a gente também pode ver? Você pode ver que no gráfico você tem esses quadradinhos aqui, Esse quadradinho verde, tá? Esse quadradinho vermelho, Esse quadradinho vermelho, Esse quadradinho verde, Esse quadradão verde. O que que é isso? Cada quadrado desses, tá? Cada retângulo desses, Tá te mostrando, na verdade, isso aqui. O H1, tá? Peraí. Então, na verdade, esse H1, tá? Cada vela, cada candle no H1, É representada no M1, Por esses retângulos maiores. Então, pra que que serve isso? Você não precisa mudar pro H1, Pra ver, ter uma noção de como o preço tá variando lá. Você pode ver o H1 já no M1. E isso é importante ou não? Isso, na verdade, é muito importante, Porque vocês têm uma ideia também, De suporte e resistência do H1, Que é um tempo muito maior, Dentro do seu M1, tá? Então, por agora, a gente já sabe o que isso significa. Outra coisa, Também relacionado a maiores tempos. Você tem aqui o TRO. O TRO é um indicador que vai te mostrar Se a candle está verde ou vermelha, Se está bullish ou bearish, tá? Se ela está bullish, tá? Bullish significa que ela está no uptrend, tá? O valor está subindo. E bearish significa que ela está no down trade, Significa que a vela está descendo. Então, você consegue ter uma ideia Como isso está ocorrendo no M1, Que é onde a gente está, No M5, M15, M30, e por aí vai. Por exemplo, aqui você vê que Em todos os time frames, tá? Em todos os tempos, ele está verde, tá? Então, significa uma tendência bullish Em todos os tempos de variação aí, tá? Bom, agora, outra coisa que você também precisa saber. É isso aqui. E isso aqui é chamado de CSM, É o Current Strength Meter, tá? Então, é um medidor de fortalecimento das moedas. Por que eu preciso disso? Na verdade, isso é muito importante. É muito importante. Porque várias pessoas me perguntam, Robson, quais os melhores pares? Tem muita gente que pergunta isso, E também, eu acho engraçado. Mas muita gente, a maioria das pessoas, na verdade. E tudo iniciante, né? Quem não é iniciante, não pergunta. Mas quem é iniciante, Uma das maiores perguntas, Uma das perguntas mais frequentes é, Quais os pares de moedas que eu devo fazer trade? E qual o horário? Também, né? Qual o horário que eu devo fazer trade? Isso também, muita gente pergunta. Bom, a resposta de quais os pares, Tá nisso aqui. Então, não é a gente que decide, Ah, hoje acordei, eu quero fazer dólar e ien, tá? Ah, hoje acordei, eu tô com um pressentimento que o euro é euro-dólar. Hoje vai ser euro-dólar, acordei que pede direito, Vai ser isso aí. Não é não, tá? Não é você que decide, não é eu que decido, tá? Pra que a gente decidir? A gente não tem um pressentimento. Então, deixa o indicador, tá? Deixa o CSM decidir pra gente. Então, o CSM vai falar pra gente Qual é a moeda mais forte e a moeda mais fraca. E a gente vai pegar as duas pontas, tá? Então, a gente vai pegar a ponta que tiver aqui, Que é a mais forte, Contra a ponta que tiver aqui, Que é a mais fraca, tá? Então, o CSM já tá falando. E por que a gente faz isso, tá? Por quê? Porque o PVSRA, Ele opera da seguinte maneira, A gente tá buscando grande voltatilidade. Então, por quê? Quanto mais volátil, tá? Quanto mais volátil tiver o mercado, Ele vai se movimentar mais. E quanto mais ele se movimenta, Mais você pode ganhar, na verdade. Porque a gente tá buscando abrir uma posição E conseguir sair o máximo distante desse valor Pra obter o maior lucro possível. Então, uma vez que você abriu uma posição, Quanto mais ele se distanciar daquilo, Na verdade, ao seu favor, né? Contra você não. Mas quanto mais ele se distanciar naquela posição, Quando você abriu, tá? Ao seu favor, É melhor pra você. Então, e quanto mais rápido ele fizer isso, Também é melhor. Porque aí você ganha dinheiro mais rapidamente. Tá? Então, por essa razão, A gente precisa de uma moeda que está fraca Contra uma moeda que está muito forte, tá? E, ah tá, então esse, O dólar da Nova Zelândia tá forte, Ah, então eu compro. Não, não, calma, calma. Não é isso, não é isso. Uma moeda que está forte aqui Não significa que é pra você comprar, tá? Também não significa que é pra você vender, tá? Não é assim. Significa que a variação dela tá muito forte, A variação dela tá muito rápida E tá muito alta, tá? Em valores. Então, o que isso significa? Significa que ela tem grande volatilidade, tá? Então a gente vai pegar ela. Só que, agora, tá? Antes da gente pegar esse dólar da Nova Zelândia, O que a gente tem que prestar muita atenção É o spread, tá? Então, o que é o spread? O spread, ele tá mostrando aqui pra você, 0.5, tá? Então, o que seria isso? Seria em termos de pips, tá? E, bom, se você não sabe o que é um pip, tá? Ele é o menor dígito da variação de uma moeda, tá? Então, por exemplo, aqui você tem 2, 3, 6, 5, tá? Então, esses 5, tá? Esses 5 aqui na pontinha, esses 5 seriam 5 pips, tá? Então, o menor dígito é o pip, tá? Aqui ele tem 4 dígitos. Tem algumas corretoras, tá? Eles usam 5 dígitos, tá? Então, se a corretora usa 5 dígitos, Você não vai pegar o último, Você vai pegar o quarto dígito, tá? Então, por quê? Porque o quinto dígito já seria o pipet, tá? Que é uma... Que é ainda menor que o pip, tá? Então, aqui... Você vê que o spread aqui, Ele tá te cobrando 0.5, tá? Então, 0.5 pips, tá? Então, é... E por que eu tô falando isso, né? Eu tô falando isso porque quando você vê o dólar da Nova Zelândia aqui, Você tem que ficar ligado que O dólar da Nova Zelândia não é considerado uma moeda major, tá? Não é uma das moedas principais. E pelo fato dela não ser uma das moedas principais, Talvez, nessa corretora, O spread seja maior, tá? Então, na verdade, eu nem sei, né? Vamos dar uma olhada só pra ver. Vamos dar uma olhada aqui Qual é o spread... É, vamos lá. Nova Zelândia, dólar com USD, tá? Só pra gente ver... Ter uma ideia De quanto que é o spread. Então, peraí, deixa eu só... O Bill, dá pra você colocar... Só coloca o template aí Que o meu... O Mac, o da Apple, Não tem o botão direito aqui, Então, não dá pra eu... Ah, tá. Beleza. Isso. Então, coloca o dólar da Nova Zelândia Só pra gente ter uma ideia de spread. Então, a gente vai colocar agora pra vocês... Isso. Agora coloca o template do PVSRA. É, é só... É, só abrir ele. Ah, então a gente tá... Acho que o Bill tá fazendo umas coisas Que ele tem que fazer lá. Então, é... Tá. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, como vocês podem ver aí, O spread com dólar... Esse par, né? Dólar Nova Zelândia e dólar americano. Vocês podem ver que o spread... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá 1, tá? Então, o spread tá muito alto. Você vai ter que pagar 1 PIP, tá? A mais quando você compra. E quando você vende, você vai receber 1 PIP a menos do valor real dele. Tá? Ou seja... Por que que eu tô falando isso pra você? Eu tô falando isso pra você porque aí, quando você vê o dólar da Nova Zelândia aqui, tá? É pra você não fazer. Por quê? Porque você sempre olha o spread. Se o spread tá 1 PIP, aí você já risca isso aqui. Você não vai fazer isso aqui. Porque você vai gastar muito dinheiro pra ganhar pouco dinheiro, tá? Então, você não faz. Aí, o que que você faz, então? Aí você vai pro próximo, tá? Então, em vez de pegar o mais forte, você pega o segundo mais forte. O CAD. CAD é CAD, né? O dólar canadense, tá? E aqui o mais baixo, o Yes Dollar, tá? Então, vamos ver aqui o CAD e o dólar como é que ele tá, tá? Então, o que que isso ajudou a gente? Primeiro que agora a gente já sabe exatamente qual par que a gente vai pegar, tá? Então, vamos mudar aqui pra... Cadê? CAD... Peraí. Vamos pegar a... Peraí, Majors. Ah, ok. USD CAD, tá? Então, agora a gente tá com USD CAD. Vamos carregar esse PVC Neo, tá? Beleza. Então, estamos aqui... Estamos aqui no USD CAD M1, tá? Então, agora a gente já sabe exatamente o que que a gente vai fazer, tá? E aqui, peraí, acho que eu tenho que fazer... Eu não tô conseguindo enxergar porque tem uma... A gente tá gravando e a gente tem... Eu tô vendo um retângulo preto aqui no meio da tela, então eu não consigo enxergar. Mas a gente... Eu preciso mostrar pra vocês a variação de preço agora, tá? Tá? Tchau, tchau. É, tá tendo aqui... É... Preciso mostrar pra vocês a variação de preço porque tá... É que eu não tô... Eu não tô conseguindo visualizar o negócio aqui. Biu, dá pra você colocar um pouco mais pra cima? Pra gente... Aí eu tenho... É... Ah, não dá, né? Ah, tá, tá. Valeu, valeu. Isso. Tá. Aí acho que já deu, tá? Então, gente... O que eu queria mostrar pra vocês é essa variação que tá acontecendo exatamente agora, tá? Então, o que que a gente pode ver aí, tá? A gente pode ver o seguinte. A gente pode ver que temos aqui... Tem várias coisas, na verdade, muito importantes nesse gráfico. Tá. Vocês podem ver que a gente tem aqui... Uma downtrend, tá? Então, a tendência aqui é bearish, tá? Então, você pode ver que o preço é desde aqui. Ele tá caindo, 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 tá? Caiu até aqui, tá? O que aconteceu depois disso? Tivemos uma... Um retrace, tá? Então, tivemos uma correçãozinha, tá? E essa correçãozinha foi daqui... Ela foi até aqui, tá? Deu pra vocês verem? E a partir disso, ela começou a descer. O que seria essa linha pontilhada, tá? Essa linha pontilhada... Seria o 200 MA. Então, 200 Moving Average, a média das 200 velas. As 200 últimas candles, tá? Então, pegou a média disso e pontilhou pra você aqui. Então, isso também é uma linha de suporte e resistência, tá? Tanto é verdade que você vê que ele bateu na vela, bateu na linha, tá? Dos 200 MA e MA e voltou pra baixo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode identificar aí, tá? Agora, tá acontecendo uma coisa muito interessante, porque... Não sei se vocês viram, que aqui ele acabou de quebrar essa vela aqui, tá? Então, a gente tem que ver, pra dar entrada, é que vocês... O que tá acontecendo é o seguinte, a gente também tem esse Scheduled Releases, tá? Esse Scheduled Releases é o calendário, tá? Então, é muito importante, porque quando você tem, por exemplo, se você tem essa notícia vermelha, e aqui não tem problema, porque ela vai acontecer daqui 21 horas e 50 minutos, tá? Então, vai acontecer daqui muito tempo depois, então, isso aqui a gente não precisa ficar ligado. Pelo menos não agora, tá? Depois. Aí, se isso aqui não fosse 21 horas, tá? Se isso fosse acontecer daqui um minuto, tá? Vamos supor, um minuto. Aí, a gente já tem que estar ligado. Por quê? Porque é uma notícia em vermelho, tá? Então, essas notícias em verde e azul, a gente não tem que ficar muito ligado. Só que essas notícias em vermelho, a gente tem que ficar muito ligado. Por quê? Por causa dessas notícias, o preço vai estourar, tá? Geralmente, geralmente. Principalmente quando a gente tem aquele FOMC, né? FOMC. E non-farmers payroll, tá? MPF event, tá? Quando a gente tem esses eventos, o preço explode. Aí, a gente já é uma outra... Eu vou ensinar mais tarde em uma outra ocasião o que a gente vai fazer nessa ocasião, tá? Só que no momento, tá? A gente tem que ficar ligado para evitar isso aí, tá? Então, a gente não quer nenhuma notícia em vermelho, tá? Então, peraí. Isso aqui eu vou explicar mais tarde, tá? Então, a gente não quer nenhuma notícia em vermelho. Só que... Outra coisa. Isso aqui, provavelmente, no computador do Bill, a tela não é grande o suficiente. Porque essa notícia aqui está tapando, tá? Ela está tapando as candles do volume. Então, a gente precisa... Ô, Bill, tem como você retirar? Retira esse indicador de notícias para a gente poder ver a... A gente precisa ver as candles do volume. Como que as candles estão agora? Então, a gente precisa retirar isso aí. Então, clica lá com o mouse no botão direito, lista de indicadores. Aí você tira o News, ó. Três. Número três aí. PVSRA News Panel. Isso. Vamos remover. Beleza. Ótimo. Tá. Aí, agora que a gente removeu, a gente consegue ver exatamente, tá? Todas as candles. Inclusive, essa candle verde aqui. Tá? Então, tivemos, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um sinal. A gente tem o sinal que teve uma vela verde, tá? E aqui, ele tentou quebrar esse nível, tá? De suporte, tá? Tentou quebrar para baixo, mas não conseguiu. E a gente teve uma vela verde indicando um movimento bullish, tá? Aí, o que isso indica, tá? Isso indica que nesse fator aqui tem um suporte muito forte, tá? Então, daqui, indica que ele vai, a tendência seria aumentar de valor, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz nada. Por quê? Por que a gente não faz nada? Porque ainda não é um sinal forte para a gente. A gente precisa de um sinal mais forte ainda, com pelo menos duas confirmações. Então, eu tenho uma confirmação, tá? Que o sinal, que o preço vai subir, tá? Mas eu não tenho uma segunda confirmação disso aí, tá? O que a gente pode ver por aqui? A gente pode ver que tem essa resistência. Só que essa resistência também tem aqui, tá? Então, isso seria também uma confirmação. Só que o problema é que ele quebrou. E, ao fato que ele quebrou aqui, ele quebrou também essa linha de suporte e resistência, que seria, no caso, seria o... Pera aí, deixa eu só mover. Ah, que no caso seria o 1.28750, tá? Seria essa linha. Então, ele quebrou essa linha também. Então, por isso, pelo fato de ele ter quebrado essa linha também, aqui não seria uma forte confirmação ainda, tá? Que o preço quebraria essa tendência bearish e seguiria numa direção bullish, tá? Não é ainda uma confirmação por causa disso, tá? Então, o que a gente espera até aí? Até o momento, o que a gente espera, tá? É ter duas confirmações, tá? Ou mais, até, que o preço vai continuar bearish ou o preço vai mudar de direção e passar a ser bullish, tá? Então, até agora não tivemos. Então, quando você ainda não tem essa confirmação, tá? Essas duas confirmações, você não entra no PVSRA. Então, a gente espera, tá? Então, não entrou em nada. Aí, outra coisa que eu sempre faço é ver... Ah, vamos falar um pouco sobre isso. Então, ele está te falando que no Nova Zelândia e dólar aconteceu esse bear alert, tá? Só que, por que ele está falando isso aqui? É porque aqui embaixo, você vê que está aberto ainda esse dólar, Nova Zelândia e dólar aqui. Então, como ele está aberto, ele aparece, de vez em quando, ele aparece esses alerts, tá? Então, esses alerts, por exemplo, se tivesse... Esse aqui não, porque a gente nem está vendo, tá? Então, a gente não liga para isso. Mas se esse alert aparece aqui no dólar card, aí é uma coisa que a gente tem que se ligar, porque ele está falando e possivelmente terá a oportunidade de entrada ou saída nesse alert, tá? Então, a gente tem que ficar bem ligado. Qual outra coisa que eu faço? Eu mudo para M5 e M15, tá? M5 e M15 para ver a tendência, tá? Do que está acontecendo. Às vezes, eu posso ter uma confirmaçãozinha aí do valor, tá? Do que está acontecendo, tá? Então... Esse aqui é o M5, tá? Então, o que eu vejo aqui no M5? Eu vejo que tem realmente uma forte... Um forte suporte, tá? Não sei se vocês viram. Um forte suporte nessa linha aqui. Só que também vejo que já quebrou aqui, né? Isso que também é uma coisa que vai contra, tá? Mas sempre eu fico ligado, tá? Nessa M5 e M15, tá? E vejo como é que está no H1. Mesmo pelo M1, eu já consigo ver, tá? Então, outros timeframes a gente usa, né? Nessa estratégia de scalping, tá? O que é o scalping? O scalping é você iniciar uma posição e sair dela o mais rápido possível. Então, o scalping é um day trader, tá? Só que é um day trader mais violento, tá? Mais... Eu diria mais violento, mais frequente. Seria um day trader, só que um day trader bem mais frequente. Isso seria um scalper. Então, geralmente, as posições que a gente entra, a gente entra e sai de 3 minutos, 5 minutos, tá? Máximo por aí, máximo do máximo, uns 10, 20 minutos. Só que, geralmente, 3 minutos, 5 minutos. E teve até a posição que eu iniciei em 20 segundos já... Depois de 20 segundos já saí. Então, esse seria o scalper, tá? Então, nessa estratégia de scalper, a gente dá uma olhada no M1, tá? M5 e M15. E H1, a gente também dá uma olhada, né? Só que mais disso, tipo H1, D1, a gente já não vê, tá? A gente já não olha, porque já não teria tanta influência. Tipo, H4 já não teria tanta influência, tá? Os mais influentes mesmo seriam M1, M5 e M15, tá? E o H1, por fato de o H1 ser uma coisa muito... A cada hora que passa, vocês podem ver que várias coisas acontecem no mercado. Então, o H1 seria um tempo de referência para a maioria dos trailers. Então, muitos trailers veem o H1, por esse motivo a gente vê. Só que o mais importante mesmo seria o M1, M5 e M15, tá? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui para ver se eu posso explicar alguma coisa a mais para vocês. Então, ele não quebrou. O que a gente espera que ele faça aqui? Ou ele vai dar mais um dício, tá? Se ele me der mais uma vela colorida com a cor verde, indicando que esse patamar aqui não seja quebrado, tá? E a gente precisa de mais uma confirmaçãozinha. Aí a gente entra bullish, tá? Ou a gente precisa quebrar isso aqui, tá? A gente quebrar isso aqui de vez e seguir bearish. Aí também seria uma outra confirmação. Ou a gente vai até aqui, tá? E não quebra esse 200 e EMA, tá? E aí significa que a tendência é bearish. Só que aí a gente precisaria de mais uma confirmação, tá? O que a gente ainda não tem, né? A gente só tem para a tendência a seguir bearish. A gente não tem, na verdade, nenhuma confirmação ainda, tá? A não ser aqui, né? Que quebrou esse nível com essa candle rosa, tá? Significa que é grande, tá? Significa que o volume é muito grande. E aí a gente continua um pouco mais. Ah, legal. Então eu vou explicar, aproveitando já a oportunidade, vou explicar para vocês as diferenças das cores. Então, o que significa verde? Verde, tá? Quando você tem aqui verde, significa uma forte tendência bullish, tá? E o que significa o azul? O azul também é uma forte, só que não tão forte como o verde, mas também é uma tendência bullish. Aí, o que é o vermelho? O vermelho aqui é uma tendência bearish. Uma forte tendência bearish. E o que é o rosa? Esse rosa aqui é também uma forte tendência bearish, só que não tão forte quanto a cor vermelha. Então, essas são as diferenças de cores no PVS e RA. Então, o que significa o rosa? Ele não é tão forte quanto o vermelho, tá? Então ele quebrou, continuou. Só que aí você pode ver que ele retornou, fez um retrace até o 200MA e voltou a baixar. Então, para você ter uma ideia que ele é um sinal de uma tendência bearish, só que não tão forte, tá? Então, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Eu já tomei bastante tempo de vocês. O Bill, se o Bill quiser fazer alguma pergunta, é só digitar aqui, eu posso explicar. Mas se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai terminando por aí. Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam nos comentários, porque isso ajuda a gente a ter ideias para os próximos vídeos. Então, sempre escrevam aí nos comentários. Ah, teve uma pergunta agora do Bill sobre as médias. Uma linha que é muito forte e que eu esqueci de explicar para vocês, vou explicar agora, seria essa linha em azul que a gente chama de dragon, tá? Então, temos essa linha chamada... Não sei se dá para vocês verem essa linha em azul, tá? Tem essa linha em azul, aí bem no meio dela tem uma linha azul clara, tá? E ela tem duas bandinhas, né? Duas bandinhas bem pequenas, tá? Indo para cima e para baixo, né? Essa bandinha de cima e essa parte de baixo, que seriam o corpo do dragon, que é o dragão. Então, essa linha do dragão, o que é isso, né? Ela significa o 50 EMA. Então, Exponential Moving Average, tá? Das 50 últimas velas, tá? 50 EMA. Então, o que significa quando ele toca nisso aí? Quando ele toca nisso, significa que ele vai tentar quebrar. Ele toca e volta, significa que ele falhou. Ele falhou de quebrar isso, tá? Então, vamos tomar como exemplo... É, vamos tomar como exemplo esse gráfico mesmo, tá? Você pode ver que nessa área, várias vezes ele tocou, tá? A 50 EMA, ele falhou em quebrar e voltou. Então, significa que ele está respeitando essa tendência do dragão. Então, ele tocou no dragão, não conseguiu quebrar para cima, tá? Não conseguiu e voltou para baixo, tá? Então, o dragão... A gente pode falar... O dragão está forte, mais forte que o poder das candles. Então, a candle está respeitando a resistência, tá? As candles estão respeitando a resistência do dragão, tá? E quando ele quebra... As velas quebraram o dragão, tá? Mas falharam em quebrar o 200 EMA. Então, aqui também, as velas, até agora, respeitaram essa tendência, tá? Então, é isso aí, gente. Por hoje... Ah, acabamos de ter... Muito legal! Acabamos de ter aqui um alert, tá? Esse alert veio no USDCAD, que realmente é o que a gente está analisando, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ó... USDCAD é o gráfico que a gente está analisando. Já tivemos... Agora, acabamos de ter um alert. E o que isso significa? Significa que aqui temos uma resistência muito grande, tá? Uma resistência muito grande e ele respeitou, tá? Então, tivemos já uma resistência aqui, tá? Ele voltou. Tivemos uma outra resistência enorme aqui e ele respeitou, tá? Só que ainda estamos na tendência bearish, tá? Ainda está na resistência bearish. Então, a gente não entra, tá? A gente não entra. E talvez alguns de nós entraríamos, tá? Talvez alguns de nós entraríamos. Na verdade, como tem aqui também uma resistência e aqui... Geralmente, algum dos nossos amigos aqui também já entraria aqui bullish, tá? Eu conheço muita gente que entraria. Só que o problema é que aqui você vai ganhar muito pouco. Por quê? Porque você vai ganhar daqui até aqui, no máximo, né? Porque aqui ele não quebrou. Se ele quebrar aqui, aí você ganha mais. Só que como ele não quebrou ainda essa parte, tá? Eu conheço algumas pessoas, alguns dos nossos amigos entrariam. Só que já sairiam logo que ele entrasse nessa área aqui. Porque essa área já tem esse suporte resistência, essa linha de suporte resistência aqui. E já tem essa linha do 200 e meio aqui. Então, a maioria dos meus amigos entraria aqui, tá? A maioria não, a minoria. A minoria dos meus amigos entrariam aqui bullish e fechariam aqui, tá? Só que a gente não. Por quê? A gente não... É muito pouco, tá? Isso é muito pouco para a gente ganhar e o risco é muito grande. Então, a gente... Eu, pelo menos, né? Eu, pelo menos, não entraria. Mas conheço várias pessoas que fazem PVSRA e que entrariam nesse momento, tá? Então, fica a seu critério, tá? Eu ainda acho muito pouco você entrar aqui. A busca de média de quantos pontos foi uma pergunta do Bill. Então, ele quer saber, uma vez que a gente entra, quantos pontos a gente procura. A gente procura, Bill, uma variação de 5 pips para a gente ganhar, cada vez que a gente entra, tá? A vantagem disso é que, primeiro, isso ocorre várias vezes e isso, na verdade, protege o seu capital. Você pode pensar que 5 pips não é muito. Mas, a cada dia, a gente consegue repetir isso quase que 10 vezes, tá? Quase que 10 vezes você consegue repetir se você ficar o dia todo analisando. Então, a frequência desses 5 pips é muito grande. Você pode conseguir, por aí, 50 pips de ganho se você fizer 10 trades, tá? Então... E também isso protege o seu capital, porque a variação de 5 pips é muito mais rápida. Tanto é verdade que tem vários trades meus que vocês podem ver aí no YouTube que eu fechei ele em 22 segundos, 30 segundos. Então, é muito rápido de você conseguir um ganho de 5 pips, tá? Então, a média de ganho é 5 pips. É claro que já fiz trade que eu ganhei 20 pips, tá? Já fiz, já fiz. Já fiz trade que eu ganhei 11 pips, 20 pips, 30 pips. Mas é raro, tá? Então, a média mesmo seria 5 pips, tá? Bateu esses 5 pips, você sai do trade, ganhou o que você tinha que ganhar e parte para a próxima oportunidade. É isso aí, tá? E eu acho, então, que por hoje é só, gente. Qualquer pergunta que vocês tiverem, inclusive, gostaria de agradecer ao Bill pela oportunidade que ele me deu hoje, tá? Também pelo tempo dele em fazer toda essa configuração aí do software. Acho que gastou bastante tempo dele. Mas, enfim, obrigado, Bill, pela oportunidade. E valeu, galera. Eu amo todos vocês, inclusive vocês, com a ajuda de vocês, que isso vai para frente, tá? E qualquer coisa é só falar com a gente aí. Obrigado, até mais. Tchau.